A Ponta do Arado, assim como outras aldeias que existem na periferia do Lago Aiba, elas resultam de uma nova conjuntura, porque passam os Embiá Guarani, particularmente depois da Constituição de 88, com o direito de ir e vir. A ocupação Guarani, a ocupação Embiá aqui na região, ela foi muito inviabilizada e até invisibilizada por causa da arbitrária ação dos poderes locais que impediam a circulação e cada vez que alguma família aparecia na região, arbitrariamente eram removidas para outras áreas. Em 88, os Guarani restituíram esse direito de circulação e de ir e vir e, ao mesmo tempo, podem retomar áreas que, tradicionalmente, sempre foram ocupadas. Quando nós falamos tradicionalmente, do ponto de vista de larga duração, como é a ocupação Guarani aqui na região, remete a pelo menos quase 2 mil anos naquilo que a arqueologia nos evidencia na existência de sítios arqueológicos, principalmente com a presença da cerâmica Guarani. E que, no caso específico aqui, da Ponta do Arado, em Belém Novo, nós temos pelo menos 2 registros de sítios de grande importância, grandes aldeias que existiram aqui na periferia do que hoje é a cidade de Porto Alegre, Zona Sul, demonstrando, então, a vinculação que os Guarani, tradicionalmente sempre tiveram, enquanto povos canoeiros. Nós lamentamos, ao longo do nosso estudo, a constatação de que a situação de remoção e perda de territórios fez com que os Embiá ficassem, durante décadas, acampados na beira das estradas e as estradas, a faixa de domínio das estradas se transformou no que eram, outrora, os rios. E eu acho que aqui, a Ponta do Arado, a retomada de Embiá, é a demonstração do reverso de toda uma conjuntura que se poderia dizer, um processo até multissecular, em que os índios foram perdendo seus espaços, perderam completamente e agora se vê na necessidade de recuperação, pelo fato, inclusive, do crescimento populacional, do número muito grande de crianças que nós encontramos em todas as aldeias, o que tem se apresentado como um argumento para eles, no sentido de garantir espaço para que essas novas gerações consigam ter, no mínimo possível, o contato com as condições ambientais que sempre foram as tradicionais, a beira do rio, o contato com a mata, os recursos da mata, seja de caça, seja de pesca, embora saibamos que aqui a região já é bem degradada, mas, de qualquer maneira, é muito melhor do que as situações que muitas das famílias que aqui chegaram estavam suscetíveis em acampamentos, em beira de estradas, em situações mais precárias do que agora eles encontram. Na situação como hoje o Brasil enfrenta, do ponto de vista político, do retrocesso que se tem visto nas bancadas anti-indigenistas, anti-comunidades tradicionais, os ruralistas, a bancada dos religiosos, enfim, e vê todo esse mar de desalento e, de repente, no último ano e meio, vemos os Zimbia fazendo retomadas, como aconteceu em Maquiné, como aconteceu em Rio Grande, aconteceu em Terra da Areia, aconteceu ali no Aquífero Guarani, em cima também de uma propriedade privada. Nós vemos assim que, enfim, nessa situação específica que eles estão, a presença de segurança armada e segurança privada não se justifica, na medida que essa área não é uma área de ocupação, de detenção privada, é uma área, no mínimo, uma área de proteção. Então, a demonstração, acho que é muito importante até que as pessoas saibam do enfrentamento e da coragem, quando eu digo que fico orgulhoso de ver que, dentre todos os brasileiros, os índios não ficaram passivos, pelo contrário, fazem situações de retomada, passando por dificuldades muito grandes, como nós estamos vendo aqui. Inclusive, vieram para cá no momento de maior frio, do rigor deste inverno, dessa estação, e estão ali muito felizes, contentes com o resultado, e acredito que a nossa presença aqui, a segurança e os próprios contrários à causa, vendo das instituições de apoio e programas, produtos como esse que vocês estão realizando, são muito positivos para suscitar e visibilizar a causa e saber que é possível contar com o apoio de diferentes instituições e mesmo entre os moradores aqui de Belém e da zona sul de Porto Alegre, no sentido de reconhecerem que hoje os Imbiá são os Guarani, os índios como um todo, são agentes ao lado da luta pela preservação. O que era, até algum tempo atrás, de divergências, hoje se tornou confluências. Uma parceria entre os índios, as organizações de proteção ambiental, sabendo que todos temos inimigos em comum, que são os grandes empreendedores, a especulação imobiliária, em outros lugares do Brasil, a pecuária, a mineração, etc. Muito interessante estarmos aqui, nesse momento, ocupando as areias dessa praia, que há séculos e milênios atrás já vinha sendo ocupada por essas mesmas populações. Então, encontrar uma continuidade, apesar de todas as desavenças, mostrando que aquela ideia que se divulgou no senso comum quanto aos índios não terem a capacidade de reciclar a sociedade, e sua cultura em cima do impacto que a civilização produz, pelo contrário, que se mostram fortes mais do que se supunha, no sentido de estarem hoje, inclusive, utilizando a tecnologia, como é o celular, para proteção, inclusive, em uma situação como essa, ou com uma embarcação motorizada. Mas, ao mesmo tempo, eles fazem tudo isso para, como a gente vê no acampamento, recuperar aquele sistema tradicional de vida, que é o fogo do chão, a lenha, o contato, o convívio familiar, o contato direto com a terra. Acho que essa é a maior mensagem, talvez, que a gente pode retirar. Estão embaixo de lonas, porque ainda não tem o tempo hábil para conseguir recuperar as suas fibras tradicionais e ver que, tão perto de Porto Alegre, uma aldeia possa estar recuperando sua vitalidade.